Ele não queria o céu sem nós Então Jesus, você trouxe o céu Pai, nós estamos diante de Ti hoje Para bendizer-te Para apreciar-te Para buscar o Teu conselho Para que Tu possas abençoar a igreja Com o entendimento De que o Messias está vindo Pai, abra os corações deles Para que eles possam escolher a justiça E a santidade E que eles possam ver O glorioso Reino de Deus No poderoso nome de Jesus Amém e amém Muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês podem sentar na presença do Senhor Aleluia Aleluia Que dia poderoso aqui novamente Obrigada minha filha Doutora Coet Muito obrigada Os aleijados ainda estão andando Obrigado por trazer-nos Doutora Coet Minha filha Se tem algo da qual preciso me arrepender Me faça saber Me faça saber Aleluia Sim Podemos conversar Muito obrigado Todos Todos encontrem um lugar para sentar Para que possamos começar Aleluia Então ontem nós estivemos aqui E até bem tarde Eu apenas peço aos bispos que me deem tempo Por favor Deem-me tempo Deixe-me entregar a mensagem do Senhor Por favor Por favor recebam a mensagem Todos Simplesmente deixem-me entregar a mensagem do Senhor Eu não tenho tempo O meu tempo já acabou Certo? Aleluia Aleluia Os bispos do Quênia Por favor Aleluia Então este é um tempo tremendo Enquanto vocês tomam seus assentos Este é um tempo muito abençoado Na história da igreja Porque neste tempo O Senhor está falando diretamente com a igreja E Ele está instruindo a igreja Na justiça do Senhor Ele está pedindo para a igreja Para se preparar Para a tremenda visitação Da vinda do Messias Enquanto eu estou falando Eu estou olhando para vocês Por favor encontrem os assentos E sentem-se Vocês que estão procurando assentos Eu estou esperando por vocês Em nome de Jesus Então a igreja está posicionada No limiar da eternidade E neste tempo Ela está recebendo instruções diretas A respeito da vinda do Messias Então nesta instrução Nesta mensagem Que o Senhor está dando Para a igreja O Senhor tem enfatizado A justiça Santidade Retidão diante de Deus O Senhor tem falado A respeito de reverência Da restauração Da reverência Para que a reverência Seja restaurada Na igreja O temor de Deus Porque o Messias Está vindo Agora ontem Ontem nós vimos Uma tremenda conversa Na qual o Senhor Jeová Ele falou a respeito Da condição da igreja E ao falar a respeito Da condição da igreja A igreja está em um lugar E eu li a respeito Do livro de 2 Samuel 9 De 1 a 13 Certifique-se De que vocês Encontrem os seus lugares Abençoados santos Em nome de Jesus Hoje está muito lotado aqui Então por favor Ajudem as pessoas A encontrar onde sentar Pouco a pouco E os obreiros Também precisam Se sentar E então nós vamos Continuar Aleluia E então Ontem eu li no livro De 2 Samuel 9 Onde aconteceu Uma visitação Do rei Mas antes De eu fazer isto Eu passei um longo tempo Ontem Levantando o alerta A respeito Da vinda Do Messias E ele disse Como ladrão E ele disse A porta vai fechar Então estes são Algumas das ênfases Que nós falamos Na primeira parte Quando ele disse Que guarde As suas vestes Bem-aventurados Aqueles que se mantêm Vestidos Com as vestes De justiça Para que eles Não sejam Vergonhosamente Expostos Naquele momento E é aí Onde o Senhor Levantou um alerta Uma advertência Para a igreja De que o dia Está vindo Quando as minhas Palavras Se cumprirão Muitas das minhas Palavras Já se cumpriram E todas Essas palavras Têm sido Uma base Uma construção Para um Cumprimento Maior Todas as Profecias Que vocês veem Que se cumpriram Os profetas Do Senhor Estão pedindo Que eles Mantenham O som Exatamente Como está Então Povo abençoado Como eu disse Todas as profecias Que se cumpriram Os terremotos Que são os sinais Do início Das dores De parto O primeiro Tsunami Asiático O terremoto Do Haiti Todas as Profecias Qualquer que Seja Até mesmo Os aleijados Andarem Quando eu dou A profecia Então acontece E eu disse Que todas Estas profecias Elas estão Conduzindo Elas estão Construindo Maior Cumprimento O cumprimento Da mega Profecia O dia Da vinda Do Messias E ele está Dizendo Que aquele Dia É a razão Pela qual Você se tornou Um cristão É a razão Pela qual Você se tornou Nascido De novo E um Seguidor De Cristo Tornou-se Batizado E este Também É o dia Pelo qual O Espírito Santo Foi liberado E ele disse Que a Bíblia Foi escrita Especificamente Para este dia Então o Senhor Está falando Em termos Muito poderosos Agora A respeito Da preparação E isto Para mim É uma grande Disposição De amor Porque o dia A respeito Do qual Nós estamos Falando Deveria ser Um dia Escondido Um dia Que viria Como ladrão É algo Escondido É escondido Ele é escondido Pelo oculto Conselho Da sabedoria De Deus Dentro Das altas Recâmaras Da sabedoria No céu Dentro Deste Fator Escondido Ele vem E diz Prepare-se Prepare-se Então isto É graça Acrescentada Esta é uma Graça Extraordinária Que está sendo Estendida Para a igreja É por isto Que agora Enquanto falamos Como igreja Até mesmo Nas nações Da terra Não há um tempo Melhor Para ser um cristão Nascido de novo Do que agora Porque ele está Dizendo Que neste tempo O Senhor Está exalando E estabelecendo A autoridade Da cruz E do sangue De Jesus E ele veio Muito claramente Até mesmo Hoje aqui Eu andei Com alguns Aleijados Que foram Que a doutora Coethe Apresentou Lá na porta Que eram Totalmente Totalmente Aleijados Se arrastando No chão Se empurrando Com suas mãos Aleijados Como Marion E tem um outro Lá Com uma caneta Na boca Que estou vendo Lá Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Então Então Desta forma O Senhor Está dizendo Que a religião Da cruz Ele está dizendo Que a religião Da cruz É a única Verdadeira Religião Agora Na terra Que te dá Esperança Além dos túmulos Então É por isso Que não há Um tempo Maior Para ser Nascido De novo Porque agora A vinda Do Messias Tornou-se Uma realidade Vocês estão Vendo Os preparativos E os eventos Que antecedem A vinda E agora Então Foi ontem Dentro do Contexto Daquele Alerta Quando o Senhor Me enviou Aqui Para alertar Vocês Que será Como ladrão E que a porta Vai fechar Como ladrão E a porta Vai fechar E ele está Dizendo Que neste Tempo A porta Está aberta Então Vamos ter Certeza De que Vocês Entrem Na eternidade Que está Preparada Para vocês Então Naquela Conversa Eu quero Resumir Um pouco Para aqueles Que não Estavam Aqui Ontem O Senhor Falou Muito Claramente Quando ele Disse Ao definir A condição Da igreja Agora Ele disse Que houve Uma visitação Do rei E tudo Foi um pouco Escondido Dentro Daquela Conversa De ontem Mas agora Está abrindo Porque ele E disse Que o rei Davi Quando ele Foi finalmente Entronizado De acordo Com a Profecia Que o Senhor Deu E o rei Davi Agora Estava sentado No trono De Davi E não Há um momento Mais lindo Do que este Imaginar Que o rei Davi Está sentado No trono De Davi E então Então O rei Davi Estava sentado No trono De Davi E naquele lugar Ele fez alguns Pronunciamentos E eu disse Foi um tempo Muito especial Através Do qual Israel Passou Porque naquele Tempo Havia Já um Rei Mas o rei Não obedeceu As instruções Do senhor Então O senhor Ungiu Um outro Rei Então Era como Dois reinos Dentro De Israel Então Havia um Conflito Inevitável Que iria Se levantar Então Você vê Que o senhor Agora iria Tentar Trazer Davi Para o Trono De Davi E nós Sabemos Que o Trono De Davi É um Trono Muito Central No reino Do Deus Todo Poderoso Porque quando O rei Vem O maior Filho De Davi O Messias Ele vai Reinar No trono De Davi Então Este foi O tipo De conversa Naquele Tempo E nós Vemos Que em Alguns Atos Alguns Acontecimentos Que foi Por designio Então Então Agora Davi Tem acesso Ao Tono E Jonatas O Príncipe Herdeiro Da Coroa O Filho de Saúl Jonatas Assim Como Quando Duas Famílias Estão Se Visitando Então Você Vê Uma Criança Pega A Criança Da Outra Família E Fala Vem Eu Vou Te Mostrar O Que Meu Pai Comprou Para Mim Então Foi Desta Forma Que Jonatas E Davi Se Tornaram Amigos Então De Qualquer Forma Naquela Condição Então Nós Vimos Muito Claramente Que Houve Um Ato Profético Que O Senhor Estava Fazendo Por Designos A Profecia Que Ele Estava Dando Por Designo Quando Agora Jonatas O Príncipe Herdeiro Da Coroa Em Hebraico Nós Chamamos Yonatan Então Jonatas O Príncipe Herdeiro Da Coroa Ele Pega O Manto Do Príncipe Herdeiro Então Lembrem-se Que O O Príncipe Herdeiro É Uma Função Específica Por Si Mesma Então O Príncipe Herdeiro Ele Tem Uma Posição É Uma Função Um Rei Tem Um Filho E Este Filho Ele Está Aguardando Herdar Esta Coroa Então Ele Tem Uma Posição Específica Neste Trono É Uma Posição E Então Há Um Paramento Há Uma Veste Que Acompanha Esta Função Então Era Isto Que Estava Acontecendo Lá Que Agora Jônatas Ele Pega As Vestes Do Príncipe Herdeiro Mais O Seu Próprio Cinto E Eu Entendo Que Estes Cintos Eram Cintos Largos De Couro E As Vestes Eram Longas E Eram Vestes Longas Mais Longas De Um Lado E Então Havia Um Escudo E Uma Espada E Também Tinha Que Ter Uma Bainha Para Você Colocar A Espada Então Puxar A Espada Então Isso É O Que Estava Acontecendo Lá Ele Dá Para Davi Estas Vestes Eu O Sinto E A Espada E O Arco Então Ao Fazer Isto Agora Este Pastorzinho Este Menino Pastor O Ruivo E Ferrujado Tempo Em que O Seu Pai No Tempo Quando O Profeta Veio Para Descobrir Quem Era O Rei Aqui O Seu Pai Até Mesmo Manteve Fora Porque Se Você Olhasse Para Ele Com Seus Olhos Humanos Você Não Diria Que Ele Era Feito De Um Material Para Ser Um Rei E Então Então Ele Ficou De Fora E Ele Trouxe Aqueles Que Tinham Uma Aparência Melhor Que Poderiam Mais Ser Hábitos Para Ser Rei Então Você Vê Que O Senhor Não Vê Como O Homem Vê O Homem Vê O Exterior Mas Deus Olhe O Interior Deus Vê O Coração Então Este É O Tipo De Situação Que Estava Acontecendo Lá Na Nossa Jornada Para Definir A Posição Da Igreja Então Você Vê Muito Claramente Que Agora Este Menino Enferrujado Ruido Ele Recebe Estas Vestes Estas Vestes Oficiais Do Príncipe Herdeiro Então Ele Agora Vai Para Dentro Do Palácio Para Dentro Da Corte Do Palácio Onde Está O Rei Onde Está A Coroa Olha Isso Agora O Que Foi Escondido Ontem Por Designo Ele Entra E Fica Diante Do Rei E Quando Ele Fica Diante Do Rei Você Não Vê Mais Esta Coisa Enferrujada Um Ruido Enferrujado Rústico Que Está No Campo O Tempo Inteiro Então Quando O Rei Olha Para Ele O Rei Vê Ele Como Jônatas Ele Já Se Parece Com Aquele Que Iria Herdar A Coroa Olha Esta Profecia Que O Senhor Estava Colocando Lá E Eventualmente Sim Ele Tomou Ele Assumiu O Trono Porque A Graça De Deus Estava Com Ele Então O Que Agora Acontece É Isto Naquele Tempo Quando Um Rei Era Deposto Para O Caso De Jônatas E Seu Pai Para Este Caso De Jônatas E Saúl Neste Caso De Jônatas E Seu Pai Não Foi Na Verdade Uma Deposição Foi Um Ato Do Próprio Deus Porque Naquele Tempo Quando Havia Uma Guerra O Rei Tinha Que Assumir A Frente De Batalha E Então Naquela Batalha E Quando Aquela Batalha Ia Ficando Cada Vez Mais Forte Quando Ela Chegava No Fogo Muitos Israelitas Caíam Então Quando O inimigo Chegava Muito Perto Do Lugar Onde O Rei Estava Comandando As Tropas Então Nesta Hora A Batalha Ficava Muito Acirrada Porque O inimigo Queria Capturar O Rei Normalmente Ele Queria Capturar O Rei Então No Process Quando O Rei Percebia Que Ele Iria Ser Capturado Iria Ser Preso E Levado Embora E Ser Morto Ele Pedia Para Seus Servos Aqueles Que Os Protegiam Para Matá-lo Mas Eles Se Recusaram Eles Disseram Como Que Nós Podemos Fazer Uma Coisa Como Essa Ele Disse Não Eu Não Quero Que Este Povo Me Capture E Então Nos Calunie Mas Quando Eles Se Recusaram Então Ele Decidiu Espetar A Sua Lança Em Algum Lugar Então Ele Correu Contra Ela E Cometeu Suicídio E Naquele Tempo Ele Perdeu Três Dos Seus Filhos E Todas As Forças Que O Cercavam Então Este Era O Caso Agora Então Vem O Filho Agora O Filho De Jônatas Então Por que É Que Davi Estava Reinando Já Estava Dez Anos Reinando Então Agora Davi É Tocado Ele É Impelido Ele É Tocado Ele Se Lembra Ele Se Lembra De Algumas Pessoas Que Tinham Sido Boas Para Ele Na Sua Vida E Então Ele Diz Aquilo Que Nós Vimos No Primeiro Versículo De Segunda Samuel Capítulo Nove Então Ele Diz Ainda Sobrou Alguém Da Casa De Saúl Para Que Eu Possa Demonstrar Para Ele Graça E Bondade Então Você Vê Davi Está Sentado No Trono De Davi E Está Dizendo Estas Palavras Tão Poderosas Então Aqueles Que Serviam No Trono Disseram Que Havia Um Servo Da Casa De Saúl Que Estava Ainda Vivo E Estava Dirigindo As Propriedades O Nome Dele É Ziba Então Eles O Chamavam Ziba Então Ele É Chamado Até O Trono E Então Ziba O Rei Pergunta Para Ele Você É Ziba E Ele Diz Sim Meu Senhor Teus Servo Eu Sou Ziba Então Ele Pergunta A Ele Ziba Há Alguém Sobrou Alguém Da Casa De Saúl Para Que Eu Possa Demonstrar A Ele Bondade Por Causa Da Aliança Que Eu Tive Com Jônatas E Ele Diz Sim Há Alguém É O Filho Dele Mas Ele É Aleijado Ele Está Na Casa De Maquir O Filho De Amiel E Eles Estão Lá Em Lodebar Então O Rei Disse Vai Lá E Traga O Aqui Então Finalmente Eles Trouxeram Mefibosete O Filho O Filho De Jônatas E Eu Disse Quando Ele Chegou E O Rei Disse Não Tema Não Precisa Ter Medo Porque Eu Demonstrarei Bondade Para Com Você E Porque É Que Ele Está Demonstrando Bondade Por Causa Da Aliança Que Eu Tive Com Seu Pai Jônatas Sim Vamos Nos Mover Rapidamente Então Por Causa Daquela Aliança E Então Agora O Que É Interessante Lá É Que Ele Diz Tu Comerás Pão Tu Comerás Pão Na Minha Mesa Continuamente Então Nós Vimos Muito Bem O Que Significava O Pão Então Se Você Ler Isaías Capítulo 9 De 1 A 7 Então Ele Diz O Seguinte Isaías 9 Ele Diz Entretanto Não Haverá Mais Obscuridade Para Aqueles Que Estavam Aflitos No Passado Ele Desprezou A Terra De Zebulon E A Terra De Naftali Mas No Futuro Ele Honrará A Galiléia Dos Gentios O Caminho Do Mar Além Do Jordão Ele Disse O Povo Que Andava Em Trevas Viu Uma Grande Luz E Aqueles Que Habitavam Na Região Da Sombra Da Morte A Luz Resplandeceu Para Eles Isto É O Que Ele Está Dizendo Ele Está Dizendo Que A Luz De Deus Está Aqui E O Povo Está Lá E Entre Eles Há Esta Morte Aqui Entre A Luz E O Povo Há Morte Então Quando A Luz Está Vindo Então É A Sombra Da Morte Que Está Caindo Sobre Eles Então O Povo Está Vivendo No Vale Da Sombra Da Morte Ele Diz Na Região Da Sombra Da Morte A Luz Resplandeceu Tens Multiplicado Este Povo E A A Alegria Deles Aumentaste Eles Se Alegram Diante De Ti Como As Pessoas Se Alegram Na Ceifa quando os homens exultam, quando repartem os despojos porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros no dia dos medianitas esta é a tremenda obra esta é a tremenda obra que este mensageiro, o Messias iria fazer ia quebrar o jugo que pesava sobre eles o cetro do opressor porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas será combustível para o fogo porque o menino nos nasceu um filho se nos deu o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz para que no aumento do seu governo venha a paz a paz sem fim ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecendo-o e firmando-o com justiça e juízo desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso então Davi está sentado no trono de Davi e ele está falando com Mephibosete e todos nós sabemos o que aconteceu com Mephibosete quando a ama dele tentou agarrá-lo e fugir com ele ele escorregou dos braços delas e caiu sobre as suas pernas e ficou aleijado permanentemente mas ele está em Lodebar enquanto que ele deveria ter sido o príncipe herdeiro da coroa da linhagem de Saúl então ele é trazido por Ziba e diante do rei vindo deste lugar de escassez desolação espiritual então agora o rei a visitação do rei o rei está dizendo eu quero ver a igreja lá a visitação do rei e isto é o que o rei diz para ele ele diz não temo eu demonstrarei bondade para com você então ele diz para ele que tu comerás pão a minha mesa este agora é o rei falando tu comerás pão ele está sentado neste trono aqui que nós acabamos de ler em Isaías e ele diz tu comerás pão na mesa do rei na minha mesa continuamente o que significa que não há fim para este pão e naquele tempo sempre havia escassez de pão sempre o tempo inteiro havia escassez de pão na terra aqui se eu tivesse tempo eu teria lido para vocês Levítico 26, 26 onde ele diz por causa desta fome desta escassez ele diz que dez mulheres vão assar pão em um único forno e você não pode fazer isso como uma mulher judia elas irão assar pão em um único forno e vocês sabem que a mulher judia ela está assando pão de manhã para a família na hora do almoço na hora de jantar em todas as festas em cada festa judaica elas tem um tipo especial de assar o pão então você não pode bagunçá-la fazendo com que ela divida o seu forno com dez pessoas isto significa que haverá escassez mas sempre houve escassez e é por isso que quando esta escassez apareceu no jardim do Éden então você vê Gênesis 14 onde Melquisedeque agora chega com o pão é deste pão que nós estamos falando e nós vemos muito claramente ele está dando este pão para Abraão e dizendo este é o pão da vida e ele diz este é o meu corpo que é dado por você eu sou o verdadeiro pão que veio do céu se vocês tiverem tempo para ler o livro de João capítulo 6 do 48 ao 51 todas estas escrituras estão lá o pão da vida então o rei está sentado neste trono e ele está dizendo que tu comerás pão pão tu comerás pão na minha mesa continuamente esta é uma tremenda declaração para a igreja e ele diz que naquela mesa se você olhar para esta mesa no livro do Apocalipse 19 versículo 9 então você vai entender o que ele quis dizer Apocalipse 19 versículo 9 ele diz enquanto ele está celebrando a entrada da igreja em Apocalipse 19 de 6 a 9 muito bom e então no versículo 9 ele diz e então o anjo me disse escreva bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro e ele acrescentou estas são as verdadeiras palavras de Deus então agora vocês entendem para qual mesa Mephibosete foi convidado para comer pão continuamente e eu disse que nesta demonstração de graça misericórdia salvação resgate ele disse o rei a visitação do rei sentado no trono de Davi o governo sobre os seus ombros estabelecido com justiça e juízo a partir daquele trono e ele diz tu comerás pão eternamente e este pão agora nós entendemos é a salvação da fé cristã é a salvação da cruz o pão naquele tempo era a vida o pão da vida o sustentador da vida para a sobrevivência para você para você sobreviver na vida e agora nós vemos que este é o pão da vida então ele está dizendo isso como um convite para o jantar da ceia das bodas então eu disse que esta é a implicação daquela escritura ele disse que Davi o rei estava essencialmente demonstrando a bondade de Deus para com os perdidos porque lembrem-se que Mephibosete estava lá longe em Lodebar na casa de Maquia a bondade de Deus para com os perdidos ele estava demonstrando a bondade de Deus para com os perdidos ele estava demonstrando o resgate de Deus para com os perdidos ele estava demonstrando a bênção de Deus para com os perdidos a salvação de Deus para os perdidos a graça de Deus para os perdidos a misericórdia de Deus para os perdidos e eu terminei dizendo que Cristo Jesus que Cristo Jesus o Messias veio para buscar e salvar os perdidos esta é a conversa que nós tivemos aqui ontem e eu disse que se ele veio para buscar e salvar os perdidos então vamos olhar isso agora então significa que é ele que está falando naquele trono o maior filho de Davi e lembre-se que o Senhor me levou a Israel na posição exata do trono é exatamente aqui onde estava o trono de Davi que será estabelecido novamente na terra para o Messias reinar e será o trono de Deus reinando sobre a terra e ele me deu a harpa e eu toquei a harpa de Davi diante do Senhor a mão direita de Deus que ele estava desse lado e a mão direita deu a harpa e ele disse esta é a harpa original então este trono é o epicentro do poder o centro nervoso do reino de Deus e então agora ele estava exalando de lá para os perdidos a salvação de Deus para os perdidos a misericórdia a graça a bondade o resgate de Deus tudo as bênçãos de Deus para os perdidos esta é a salvação da graça que vocês possuem então ele disse que quando eles estão perdidos eles também se tornam danificados é isto que foi dito ontem eu estou recapitulando para aqueles que vieram hoje que se uniram a nós hoje ele está dizendo o seguinte ele está dizendo mas quando eles se tornam perdidos eles também se tornam danificados quando eles estão perdidos eles também se tornam destruídos e ele deu exemplos específicos aqui ele disse que o próprio Mephibosete quando ele estava perdido em Lodebar longe de Jerusalém ele estava totalmente aleijado e dilapidado mas você vê a restauração o resgate que o trouxe de volta e ele disse que quando Jesus entrou na sinagoga ele disse eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel da casa de Jacó então quando ele entra lá na sinagoga para as ovelhas perdidas de Jacó na minha bíblia o versículo começa com uma exclamação dizendo que lá dentro havia alguém possuído de demônio que fazia ele fazia desse jeito então ele disse ele estava fazendo isso então ele estava fazendo assim nós sabemos nós sabemos quem tu és tu o Santo de Deus vieste para nos destruir isso significa que quando eles estão perdidos também se tornam destruídos nesta condição todos estes anos dentro da sinagoga até que o Messias vem e os encontra então ele lindamente restaura esse homem então quando eles estão perdidos eles também são destruídos quando você se torna perdido o diabo tenciona te destruir e eu disse e eu disse então ele saiu e foi embora novamente e ele andou um pouco assim e então ele encontrou dez leprosos dez com púlceras é tremendo se nós mostrarmos um agora no telão vocês vão ver que é uma coisa terrível esta situação e eu te abençoo Randy eternamente com a eternidade dentro do céu e esta autoridade sim eu tenho se você apresentar esta lepra eles verão por si mesmos então ele encontra dez leprosos olha olha aquilo olha aquilo no telão agora quando o senhor enviou estes dois profetas para ir limpar a letra desta leprosa bebê xalim então eu estou dizendo olha isso agora olha aquela situação ele encontra dez deles nesta condição então quando eles estão perdidos eles também são destruídos então agora ele os encontra e ele limpa isto e eu disse que o sentido espiritual de lepra é pecado e ele disse que ele quer limpar e é por isso e nós vimos que mefibosete o senhor disse venha exatamente como você está então a bíblia diz que quando ele estava sentado na mesa do jantar comendo pão continuamente você pode imaginar a situação quando não há pão e então alguém diz eu tenho muito pão e você vai comer pão continuamente vocês podem imaginar isso e ele está sentado lá e a bíblia diz que você não podia dizer quem é aleijado porque ele estava igual a todos os outros filhos de Davi e estes são os filhos do rei eles estão na monarquia na coroa eles estão na coroa e você sabe que há protocolo e etiqueta na mesa da coroa então bom o suficiente mefibosete foi elevado dentro da herança real então se você o coloca lá então você usa a toalha da mesa para simplesmente cobrir os pés dele não ninguém vai saber que ele é aleijado é por isso que ele diz que ele estava comendo pão exatamente como os outros filhos então ele está sentado lá e o senhor cobriu a vergonha dele mas porque ele havia sido treinado dentro da etiqueta da realeza ele estava sentado lá ele sabia qual faca era usado para a manteiga pão colher para a sopa ele sabia estas coisas então ele estava à vontade e eu me lembro de alguém em Gênesis 1 26 e 27 26 e 27 que também foi criado que também a imagem e semelhança do reino do reino e ele sabe onde o pão e a manteiga estão a faca para a manteiga a colher para a sopa então ele realmente pode comer pão naquela mesa continuamente continuamente para sempre eu sei de alguém que foi criado Gênesis capítulo 1 26 e 27 a imagem do rei ele foi construído dentro da casa do rei então ele sabe estes procedimentos e protocolos ele sabe onde colocar o guardanapo e quando eles vêm ele diz não por favor dame este guardanapo ele sabe o que é que ele tem que pedir ele sabe qual pão corta e qual lado ele põe o pão para o supo qual lado ele pode poder operar bem nesta mesa de revelação 19 verso 9 ele sabe qual faca usar para a manteiga ele sabe de que lado fica a colher para a sopa então ele é capaz de operar bem naquela mesa de apocalipse 19 versículo 9 este é o tipo de conversa que nós estávamos tendo aqui ontem o resgate da igreja e eu disse o Senhor deseja o Senhor deseja cobrir a tua vergonha limpar o seu pecado desde que você volte simplesmente volte ele disse eu desejo fazer isto eu estou pronto ele disse eu estou pronto e eu quero cobrir as pernas aleijadas usando a toalha da mesa de forma que as pessoas não verão que você é aleijado e lembrem-se no céu não há aleijados então isto significa que naquela mesa também há cura que aconteceu aleluia então é uma situação de vitória vitória para a igreja e é por isso que eu estou recapitulando para aqueles que não estavam aqui ontem e para vocês que não conseguiram captar a mensagem escondida que estava oculta foi uma mensagem para a igreja e é por isso que eu disse ele está demonstrando o amor de Deus pelos perdidos porque Deus amou o mundo de tal maneira porque o rei Davi estava fazendo esses pronunciamentos sentado naquele trono que nós lemos em Isaías para demonstrar a bondade de Deus a misericórdia de Deus demonstrando a salvação de Deus a graça de Deus todas essas coisas maravilhosas que você vê que vem da cruz então ele disse o seguinte ontem para terminar este resumo ele disse ontem aqui que algumas vezes quando você reexamina mefibosete vivendo na casa de maquir o filho de amiel lá longe lá longe em lodebar então você vê o tempo quando a mensagem vem a ele e quando ele responde quando você tenta colocar a linha do tempo junto quando você tenta ver as datas você vê que houve uma demora em responder porque vocês veem que ele tem 15 anos ele tinha 5 quando eles morreram então mais 10 anos do reinado de davi mais tarde ele tem um filho então você vê que houve uma demora então mefibosete teve um filho em lodebar então eu estou sempre interessado neste silêncio a razão pela qual a bíblia fica em silêncio porque aí onde está o tesouro onde está a revelação por que há demora em responder para vir e é por isso que eu li em Jeremias 8 ontem 8 capítulo 8 versículo 9 onde ele diz quando os homens caem eles não se levantam quando os homens se desviam eles não voltam então por que este povo demora para voltar até mesmo as aves detectam que o inverno está vindo o frio está vindo e eles tem que retornar para o lugar onde estão seus ninhos eles começam a mudar da Europa para a África onde há ar-condicionado natural de Deus então o ar-condicionado aqui é natural porque provavelmente nem todos os africanos tem dinheiro para ter o ar-condicionado então eles começam a voltar para onde é mais quente caso contrário eles vão morrer e ele está dizendo e quanto a vocês como é possível que vocês não conseguem detectar a hora de migrar de voltar o clima já te diz que é hora de retornar os dois mensageiros estão ministrando aqui um deles está ministrando com um corpo glorioso e eterno os aleijados estão andando os surdos estão ouvindo o sol está aplaudindo tudo está acontecendo você deveria ser capaz de dizer que esta é a hora de retornar mas você vê agora que este espaço esta demora em responder então ontem eu perguntei porque é que eles falham em retornar como em Nairobi aqui agora há muitas igrejas fazendo suas próprias coisas em todo este país entretanto a mensagem da vinda do Messias está sendo dispensada aqui agora de graça os bebês aleijados estão andando aqui então por que eles não voltam nós chegamos neste ponto ontem por que eles não retornam por que eles nunca retornam e então eu disse a evidência é clara a glória está aqui os servos do Senhor estão aqui aqueles que foram prometidos na Bíblia então por que é que eles não voltam e então eu disse o Senhor anunciou em Eclesiastes capítulo 9 versículo 3 que há uma loucura que atinge os corações dos homens de tal forma que agora que quando um lunático está sentado em um mercado aqui digamos que é um mercado em Kisi em Nairobi qualquer lugar um mercado ela está sentada aqui com a bagagem dela a lunática a louca e você que era um amigo desta louca antes dela se tornar lunática então você vem a esta lunática e diz Joyce você se lembra de mim ela vai olhar para você vai dar de ombros assim e ela vai carregar as coisas dela eu te trouxe uma só da Joyce podemos conversar eles não conseguem reconhecer os seus amigos ele está dizendo que o amigo deles Jesus está vindo para ajudá-los e dizendo saiam fora das igrejas da apostasia onde há abortos homossexualismo lesbianismo escândalos pecado sexual e ele diz saia saia por favor eu sou teu amigo eles não conseguem detectar o seu próprio amigo então eles não conseguem detectar seu próprio amigo a loucura porque caso contrário como você pode explicar isso os seus próprios aleijados seus parentes que eram aleijados e agora estão andando seus bebês ó eles veem os seus próprios aleijados os seus próprios cegos que agora estão enxergando eles estão vendo as maravilhas de Deus porque que eles ainda estão presos em Lodebar eles não tem mais a capacidade de detectar quem é o amigo deles olha aquela aleijada por exemplo quero dizer você não precisa traduzir isso em chinês ou russo em qualquer outra língua isto já é traduzido por si mesmo pela imagem qualquer pessoa pode ver isso e dizer não, não, não isso é Deus eu quero ir lá mas por que é que eles não vêm de Lodebar então esta é a razão é a desordem é a loucura do coração deles ele disse ontem que é isto que precisa ser tratado ele está dizendo que os dois profetas estão dizendo cuidado há um buraco há tribulação você vai cair no inferno sem santidade você vai cair no poço no buraco do inferno e ele está dizendo cuidado agora sem santidade você vai cair no buraco você vai cair no fogo do inferno e as pessoas estão falando não, não faz isso não, o sinal ainda está vermelho não atravesse o sinal ainda está vermelho porque todas as pessoas estão esperando aqui eles querem atravessar sim, os dois profetas do Senhor já estão aqui obrigado meu filho mas ouça isso agora então ele está dizendo todas as pessoas estão paradas aqui elas não querem fazer uma coisa louca por favor digam para ela sentar muito obrigado minha filha tradutora nós vamos nos encontrar novamente muito obrigado muito obrigado pelo teu serviço então nenhuma daquelas pessoas querem correr o risco de atravessar eu acho que nos Estados Unidos atravessar quando você quer atravessar e não é o tempo de atravessar eles chamam de Jaywalk então eles ficam parados o sinal ainda está vermelho porque você vê que quando está vermelho aqui está verde para os outros veículos então eles vêm em altíssima velocidade eles vêm em alta velocidade eles querem passar antes do sinal mudar então você está parado aqui e todos estão esperando na faixa de pedestre o sinal ficar verde para então poderem atravessar então repentinamente essa pessoa atravessa não faça isso você vai se machucar e então porque você está gritando não faça isso os veículos estão vendo eles estão colocando as luzes e ele diz não cuidado eles vão te atingir então porque você gritou ela agora para no meio da rua e olha e olha e olha para ver quem gritou e eles dizem volta aqui volta aqui e ela diz não não vou voltar então então é uma situação mortal por quê? porque eles não tem capacidade para detectar o perigo eles não tem capacidade para detectar o perigo e é a mesma coisa com a igreja hoje ela está sendo alertada cuidado sem santidade você vai se machucar mas a igreja deste tempo presente na América na Austrália você sabe que a situação é inacreditável em todo lugar eles estão ungindo gays bispos gays vocês sabem que na Alemanha eles votaram nele eles dizem não não ele é um bom homem mas eles dizem cuidado você vai se machucar mas eles não tem capacidade para detectar eles não tem capacidade para detectar o perigo essa é a única forma que você pode explicar que tudo é óbvio mas eles não estão aqui aleluia até mesmo os estrangeiros vieram e há milhares de quenianos que não vieram então é tremendo oh isto é hoje eu lhes digo alguém filmou uma visitação isto é maravilhoso isto está acontecendo certo eu lhes digo tudo isto está acontecendo e eles ainda não voltaram então é um problema certo eu acho que é disso que nós precisamos falar e eu quero anunciar que haverá o Tawala 3 também isso é lindo demais enquanto eu estiver nesta terra enquanto eu estiver nesta nação haverá o Tawala 3 e nas próximas 3 semanas nós estaremos aqui novamente aleluia o evangelho será pregado até os confins da terra e então o Messias vem aleluia aleluia isso é lindo lindo olha aquilo olha aquilo olha aquilo no telão o evangelho de Jesus será pregado com máximo poder santos eu 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 eu